Eu pensei que só tava libertando Uma altura na minha cabeça Mas quando ouve sua voz Respirei ali me abro Eu tomo água O chão do meu Mas se recadoa O coragem de outra pessoa Só na casa brinca vou crescer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes Você é muito bom avante E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes Você foi os bons avantes Você foi os bons avantes É o fim daquele medo E na boca, na boca, perdendo A gente se prendendo à toa Com a verdade outra pessoa Só na casa brinca vou crescer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes Você é muito bom avante E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu sou bestinha feito antes Não conseguimos usar antes Não conseguimos usar hoje Eu sei quem me engordou